E aí galera, hoje vamos pegar, é hora de dar tchau. Eu passo ela de duas formas, com som bem agudo, e se o violão estiver fechado, é difícil de fazer. Então eu vou passar uma aqui com som mais grave um pouquinho, tá bom? Vou passar duas formas, fazer elas normais, depois eu passo ela lentamente para a tablatina. Fica assim, ó. Olha só. Fica assim, ó. Vocês podem escolher qualquer uma das duas formas. Primeira forma lenta é essa, quatro vezes. De novo, olha só. Segunda parte. Quatro vezes de novo. Repete. Isso aí. Ou então, lento aqui vai ficar assim. Olha. De novo. De novo. E a última parte. Quatro vezes, você lembra? De novo. De novo. Isso aí. A música tocado vai ficar. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Se você tá memorando e tá chegando o carnaval. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Já passou a meia-noite, ela ainda tá com o peço mal. É hora de dar tchau. 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 Bom, as notas foram. Sol menor. Dó menor. E o Ré com sétimo. Essas três notas. Ré com sétimo pode ser feito aqui também. Vai ficar. Valeu, gente. E o Ré com sétimo pode ser feito aqui também.